Não posso ficar calado, vou repetir, não posso ficar calado e o abraço de vocês a Roberto Raimundo e a Espedido Salle, 5 minutos a Dumbra Canta. E agora foi descoberto, metido em corrupção, por trás da capa da Bíblia tem muito trem de ladrão. Sem Deus nem religião, se vê na rua um viado, com dois brincos nas orelhas com outro macho casado, mulher casada com outra, não deixa eu ficar calado. Um sujeito investigado tá governando o país, trocaram a mulher por ele e a troca foi infeliz, isso é inocente, é o culpado, só Sérgio Moro é quem diz. No senado do país Renan Caideiros caiu, já saiu da presidência o Brasil inteiro viu, vai sair do mesmo jeito como Telsinho saiu. Rodrigo Janot já viu o ex-presidente Lula, já pediu a prisão dele só sendo o diabo que anula. É réu em cinco processos, tá solto e sumingador. Marisa, esposo de Lula, Nasfrau desapareceu. Sérgio Moro demorou, a morte veio e prendeu, ninguém mais vai cobrar conta doente que já morreu. Outro que também morreu foi o neto de Arraiz, mas antes já tinha pego vinte milhões de reais, que ele também era um rato dos cofres da Fé Trabalho. Sérgio Moro demorou, a polícia federal na casa dele encontrou, tá preso comendo agora o pão que o diabo amassou. A mulher também roubou, foi presa pra enxuvia, lá fazer popô num cano de onde tiraram a bacia, pra ela aprender a viver sem luxo e sem mordomia. Antes disso ela vivia numa casa entapetada. A cela de uma cadeia hoje é a sua morada, ladrão começa com tudo, mas só termina sem nada. Sérgio Moro demorou, Sérgio e a esposa amada, ela sabe, ele é sabido. Faliram ricos em janeiro, hoje ela é quem tá falido, e quem era governador, hoje é somente um bandido. Já estou desiludido com o governo federal, o desemprego crescendo, o povo passando mal, e o SUS falido não presta serviço em hospital. O trabalhador rural disse que não ofendia, quer aumentar a idade da aposentadoria, é muito besta um sujeito que Michel Temer confia. Na nossa democracia um só político não tem, que mereça a confiança do voto de seu ninguém, é triste sair de casa para votar em alguém. Música Dá mandato a quem não tem, pra quando está no mandato, fazer quadrilha e roubar, dá trabalho a lava jato, e votar em cabra safado, não tem negócio mais chato. Música Todo dia tem boato de mais um político preso, quem fralda o dinheiro público não pode ficar imleso, o doutor Sérgio tem razão, quem rouba tem que ser preso. Ser tratado com desprezo, perder mandato e troféu, cunha já tá na cadeia e seu Lula já virou réu, juiz como Sérgio Moro, quando morrer vai descer. Música Bonito poeta e o abraço de vocês, a dupla de repetista, que coisa bonita né, a gente aqui que passou dias em assistir um jornal, hoje aqui a gente tem a realidade no Brasil, através desses grandes repetistas, e vamos dar continuidade, um mote em sete sílabas, vamos prestar atenção, hoje o povo quer saber, tem nós dois que cantam mais, é um desafio, é uma briga, vou repetir, Hoje o povo quer saber, quem de nós dois canta mais, o abraço de vocês é a dupla em cinco minutos, um mote em sete. Música No festival de vitória você quis se exaltar, mas hoje eu vou lhe pegar e dar um fim na sua história, que um cantador sem memória não vai me passar pra trás, nem vai roubar minha paz, Música O meu criador é Deus, que deu vida a João Ruz, meu salvador é Jesus, meus irmãos dos macabeus, meu profeta é São Mateus, meu defensor é São Braz, Por isso que Satanás é fraco pra mim vencer, hoje o povo quer saber, e nós dois que cantam mais. Música Música O Brasil é terra quente que eu fico muito feliz, onde Lula Luiz foi o nosso presidente, Pelé jogador valente, que não andava pra trás, e Hermírio de Moraes morreu mas tinha poder, e hoje o povo quer saber, de nós dois que cantam mais. Música 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 Com certeza não enjeito Ela não tá dormindo no meu leito Mas se deita no bar do coração Não a tenho no meu apartamento Fisicamente fazendo o meu desejo Pego a foto maior e dou um beijo Que é a foto do nosso casamento Quando Deus escutar o meu lamento Que tiver piedade e compaixão Vai fazer ela ver que eu tenho razão Vem pedir pra voltar, eu não enjeito Ela não tá dormindo no meu leito Mas se deita no bar do coração Atrás dela eu estou sempre correndo Não desiste também, não tô cansado Que pra ter essa mulher ao meu lado Aí é um prêmio que eu pretendo Se eu perder a mulher que eu tô querendo Com certeza eu arranjo confusão Que com outra eu não faço nenhum Que com uma qualquer não me ajeito Ela não tá dormindo no meu leito Mas se deita no lar do coração Bonito poeta e um abraço de vocês Essa dupla de campanha cantor bonito Roberto Raimundo e Expeditos Aqui presente com a gente Vamos dar continuidade Ele agora vai trazer um presente É uma sub-livre onde vai cantar Presenteando a todo ouvinte da cantoria Que está aqui presente Vou ter que sair daqui Sem ter nada de canseira Botar o carro na pista Sem atropelar a barreira Está eu maravilhado E fica um abraço apertado Pra o povo de João Ferreira Vim fazer a brincadeira Com muita hospitalidade A convite de João Eu vim pra essa cidade Para adulto e criança Trazer um céu de lembrança Eu vou deixar a cidade Mas cantador não engana Deixo a cidade de Pumbos Que é terra pernambucana E aqui o meu peito chora Mas tenho que ir embora Pra minha macaparada Esta arte veterana Que há muitos anos carrego É pra consolar a criança Adulto, mulher e cego Do palanque Do palanque eu nunca saio Da profissão Eu não caio Porque sem arranca Nessa arte de carrego Eu tenho compreensão Fica um abraço apertado Pra meu amigo João Vou sair sem levar Tompos E o pessoal de Pumbos Eu amo de coração Ao pessoal desse chão Deixo também meu abraço Que esse povo é testemunha Do improviso que faço Um astro que tem meluí Levando a fé de Jesus E vai som E vai som Doendo o espaço Tiro a viola do braço Que eu tenho que viajar Fica um abraço apertado Pra um povo desse lugar Cantei rebentando estrovo E outro ano eu vim de novo Se Ferreira convidar Gostei de me apresentar E cantar com simplicidez Para honrar o convite Que João Ferreira me fez Se ele me chama de novo Eu venho pra rever o povo E pra ver se já o tem No convite que ele fez Eu cantei sem aperreio Mas minha vista tá curta Tô achando o quadro feio Vou sair com o camarada Que hoje a pista tá molhada E o carro tá ruim de freio Bonito poeta E o aplauso de vocês A dúvida que campanha Eu tô bonito